Tudo bom, continuando a nossa game play, do Hollow Knight e o modo Coração de Aço, vamos pegar um pouco de alma precisamos usar o poder, para quebrar, essa localização, aqui precisamos tomar bastante cuidado temos inimigos fortes, e não estamos com o ferrão, evoluído, temos esse detalhe temos várias áreas, mais escondidas, é bom ir explorando com bastante calma facilmente, podemos acabar pulando alguma coisa continuando bem no canto, vemos essa parede para quebrar, interessante, chegar bem perto, esse é o problema cuidado com o inimigo, pegar esse item aqui, e subindo, vamos pegar um amuleto antes de sair dessa área, temos mais algumas coisas, para pegar aqui em cima muito cuidado, por causa desses morcegos, que explode tem mais um ainda agora sim, podemos continuar basicamente, voltamos para a Cidade das Lágrimas, claro que estou enchendo a alma vamos enfrentar alguns inimigos aqui, e isso fica bem no canto mesmo, não é o filha da mãe só para atrapalhar, vamos subir meio que temos um desafio, para completar, essa é a parte complicada, do por que, eu enchi a minha magia primeiro, claro que preciso comprar um slot ainda, errei foi tudo agora, de amuleto, para encaixar o outro, que reduz o custo das magias só que já estou, esquecendo isso faz uma década, já temos mais de 1 hora de game play e ainda não comprei, isso atrasa para caramba podem ver, que demoramos para caramba, para matar os inimigos, é por causa do ferrão podem ver, que demoramos para caramba, para matar os inimigos, é por causa do ferrão temos uma estação aqui, vamos sentar no banco já continuando, tem um item aqui, na parte de cima, vamos habilitar essa estação aqui, tomar cuidado, para não tomar um golpe pronto, agora vamos voltar vamos em uma área, muito chata, e bem grande também, ai meu pai aqui precisamos tomar muito cuidado, por que temos os morcegos, que explodem, já vou salvar essa larva aqui para depois não ter que passar nela, vamos seguindo em frente subindo tudo aqui, primeiro, para pegar um item, depois atravessamos o local com um poder, para ter acesso a outra área primeira coisa que vou fazer, é subir, na parte de cima, e pegar um item, que está do lado do banco vamos enfrentar a Hornet novamente, o único detalhe, que é uma forma dela, bem mais poderosa, e muito mais complicada também como não podemos morrer, vou tomar muito cuidado, vou mais no contra ataque, com ela aqui depois da movimentação, vou ficar bem tranquilo, interessante é não morrer, dá umas magia de vez em quando, é bom, por que ajuda causamos um dano a mais nela, ela tem bastante HP também claro que podemos ficar, dando várias magia, uma atrás da outra, mais aqui é uma das localizações que tomo bastante golpe, que as vezes fica bem imprevisível, e como não tenho os golpes dela tão bem decorados, igual alguns chefes aqui, prefiro não arriscar, e manter uma parcela, para pelo menos me curar quase tomei essa em ela é bem chata mesmo, ela dá vários golpes, fica soltando esses fios ai, que atrapalha para caramba claro que uma magia nossa, elimina eles, é interessante soltar logo e deixar o caminho bem livre, para pulo, e esse tipo de coisa nossa por enquanto, por enquanto está tranquilo por enquanto está tranquilo ela é bem chata aqui, principalmente que estamos mais fracos não fizemos toda a exploração, que normalmente iria fazer, quando fiz a game play padrão aqui estamos fazendo uma coisa mais rápida, vamos pegar a marca do rei, que vamos ter acesso a mais localizações também vamos voltar todo o caminho agora, em direção aquela estação, não precisa enfrentar ninguém, só seguir direto nem precisa passar no banco, vamos explorar outro local, em busca de poderes novos, ou melhor, deixar eles mais fortes muito cuidado nessa volta, por causa desses morcegos, eles causam 2, de dano, não dá para ficar tomando e ainda apanhei, sorte que estava com o HP cheio, é bem perigoso essa volta voltamos para esta estação, por que vamos em um local que temos acesso, por causa que pegamos a marca do rei, em vez de seguir direto, vamos descer e abrir uma porta, bem na parte debaixo só tomando cuidado na queda, por que temos bastante espinhos, nos cantos, só para não ficar perdendo vida à toa então, pela esquerda, vamos em direção primeiro, a um dos poderes mais fáceis, de pegar aqui e depois voltamos, e vamos pela direita, para pegar outro poder também então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá eu tinha esquecido o nome dessa área, é o abismo, temos acesso, depois que pegamos a marca do rei só tomando cuidado, para não ficar levando golpes, a toa, por que agora, é uma área muito complicada temos essas almas aqui, e se ela encostar, vamos tomar 2 de dano, no caso eu tenho 6 de HP 3 me mata, e é perda total da game play, e elas são bem rápidas, e ficam nos seguindo aqui mais um já era em, ai já acaba, nossa pera ai, é muita alma que tem aqui entrou na parte de dentro, bateu na alavanca, já não precisa mais ter medo pode ficar despreocupado, por que não vai ter mais alma aqui porém, é uma parte complicada, por causa disso, temos que ficar se esquivando e são várias, e esse é o problema, precisamos ligar a luz do farol, por que não conseguimos passar nessa área só seguir direto agora, indo para o final, por cima, de preferência, para não ficar tomando porrada vamos ter acesso a mais um poder aqui pegamos esse poder das sombras aqui, o manto das sombras, quando fazemos a esquiva com ele, ficamos invencível, por um período de tempo, não levamos dano porém, tem um load, dos poderes, das sombras, voltar, para o nosso guerreiro tem esse detalhe, precisamos voltar no banco, porém, não podemos meio que voltar pelo menu, no caso, vamos voltar no ultimo poder que pegamos aqui, por que o jogo, dá um save naquela parte, infelizmente se não, já voltava direto, para o banco, e nem precisaria, subir tudo isso novamente tem esse detalhe, agora precisamos voltar tudo na marra, não tem muito o que fazer não fui para o lado errado, beleza em, padrão, já voltamos para o caminho certo nossa, quase tomei essa em, ai temos a Hornet, em uma game play normal, falaremos com ela vamos voltar, para aquela estação, ir para o banco ai no próximo vídeo, vamos dar mais continuidade, com a nossa game play em busca de 100% e completar mais conquista, que uma futura platina se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, se quiser ajudar o canal com alguma doação, ou me seguir nas outras redes sociais todos os links estão na descrição do vídeo, até a proxima